Oi, olha a tia aqui de novo. Vamos dançar São João, né? Esse ano vamos dançar, brincar, comer, se divertir, mas em casa, tá? Em casa. Em breve voltaremos tudo ao normal, com certeza. Então vamos agora a nossa disciplina de história, tá? Primeiro com a correção e depois com o conteúdo. Vamos iniciar? Bom, vamos aqui a correção, né? Qual é sua opinião em relação à afirmação abaixo? Que aí é sobre os primeiros, né? O conteúdo é sobre os primeiros indígenas do Brasil. Então, qual é a sua opinião em relação a essa afirmação aqui? Os portugueses descobriram o Brasil? O que você tem a falar e escrever aí? É que quando a pessoa descobre uma coisa, aquela coisa, aquela pessoa, assim, nunca viu, né? E quando os portugueses chegaram aqui, os índios já habitavam, né? Já habitavam aqui no Brasil. Então, eles não descobriram assim, né? Eles conquistaram, né? Vieram, chegaram, os índios já estavam. Conversaram-se com os índios do modo de cada um, né? Então, eles conquistaram o Brasil, né? E gostaram, se interessaram, exploraram para o Brasil, como vocês sabem. E assim seguindo, depois, ouros, né? E outras coisas a mais. Então, eles não descobriram, porque já habitava alguém, que eram os indígenas. Então, eles conquistaram as terras brasileiras, né? Se apropriaram das terras brasileiras, né? Depois, na volta, nós vamos fazer a correção, ouvir a opinião de cada um, como cada um escreveu. Tá certo? Vamos agora para a segunda. Vamos marcar o X nas informações corretas. E depois corrigir a que estiver errada. Tá bom? Então, o chefe da aldeia era o cacique. Os portugueses respeitavam a forma como os índios viviam. O primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos lados, né? Tanto para os índios, quanto para os portugueses. Então, vamos aí às opções corretas. A primeira, né? A primeira, o chefe da aldeia era o cacique. E a outra correta, a outra informação correta é que o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos os lados. Tanto os índios ficaram espantados de ver aquelas pessoas, como os portugueses também ficaram espantados de ver os índios, né? Do tipo de pessoas que nunca tinham, não eram acostumadas a ver, não tinham visto. Então, também é correto afirmar que o primeiro contato dos portugueses com os indígenas foi estranho para ambos os lados, né? E essa do meio, os portugueses respeitavam a forma como os indígenas viviam? Não, né? Então, isso daí vamos corrigir. Vai ficar assim. Os portugueses não respeitavam a forma como os indígenas viviam. Eles não respeitavam, né? Os indígenas viviam no... A única mágica que tinha eram as pinturas, né? Colocavam aquele osso nos beiços, né? Que é lábios, né? Mas era beiço, que chamavam mesmo, tá? Então, eles não respeitavam a forma dos índios, tá? Vamos seguir. Vamos completar aí as frases de acordo com o que nós aprendemos. Os indígenas gostavam de música e dança. As danças guerreiras se chamam poracés. Poracés, tá? Vamos lá. B. Os primeiros indígenas a manterem contato com os portugueses foram os povos de... Povo tupi. Então, letra A. Os indígenas gostam de música e dança. As danças guerreiras se chamam poracés. B. Os primeiros indígenas a manterem contato com os portugueses foram o povo tupi. Tá bom? Agora vamos aqui, ó. Vamos observar aí os desenhos abaixo e marcar aquele que representa uma oca. Claro, né, gente? Ó. A primeira é uma casa de concreto bem forte, né? Aquele tijolo tipo pedra. A outra terceira é uma casa no lago, né? Então, a oca, né, é a do meio, né? Coberto de palha, na natureza, né? Certo? A do meio. Marcar um xizinho na casa, na oca de palha. Na casa de palha que se chama oca, né? A casa dos índios. Vamos para a 5. Nas tribos indígenas, que são os pajés ou xamãs, pelo que são responsáveis e que seus poderes representam. Nas tribos indígenas, que são os pajés ou xamãs, pelo que são responsáveis e seus poderes representam. Vamos lá, os pajés ou xamãs são os indivíduos que exercem a função do chefe religioso. Eles exercem com grande influência sobre as pessoas da aldeia, pelos poderes mágios que, de acordo com a crença, eles possuem. Seus poderes representam a força da natureza e a diviação e a religiosidade e a cura. Então, pajés ou xamãs, né? São os indivíduos que exercem a função de chefe religioso. Cada um com sua cultura, né? Então, eles exercem grandes influências sobre as pessoas da aldeia, pelos poderes mágicos que, de acordo com a crença, eles possuem. Seus poderes representam a força da natureza e a diviação, religiosidade e a cura. Tá? Essa é a cultura indígena em termos de cura. Então, vamos aqui. Pesquisar qual grupo indígena representa o seu estado, quem você mora e seus principais costumes. Aqui no nosso Ceará, né? Tem aqui a calcaia, né? Que os costumes deles, né? Tem. Continuam com os costumes, né? Até nós temos os costumes indígenas. Alguns costumes indígenas. E eles estudam. Hoje eles estudam. Eles trabalham, né? Continuam com as plantações, com a agricultura deles. Mas que hoje tem escultura. Tem associação deles, né? Em defesa deles. Quase como nós. Pessoas normais, né? Na calcaia tem, né? Onde tem mais? Outros lugares tem aqui mesmo. Será que pertinho da gente. Tá bom? Agora vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Que é a continuação dos indígenas, né? Agora vamos ver aqui a cultura indígena. Olha, gente, como é lindo. Vamos lá saber alguma coisinha importante da cultura indígena. Cultura indígena. Todos nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os índios já habitavam aqui. Com seus costumes, suas crenças, seus hábitos completamente diferentes dos europeus. Não é? Todos nós sabemos que quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já viviam aqui. Com seus costumes, suas crenças, seus hábitos completamente diferentes dos europeus. Sobra a gastronomia, né? A comida, a alimentação, a cultura indígena. Vamos lá. Gastronomia. Na cultura indígena, a mulher fica com toda a responsabilidade do trabalho doméstico. Incluindo cozinha, roçado, abastecimento de água e transporte de fardo. Então, ela é responsável de fazer a comida para todos da aldeia, cuidar das crianças, colher os que plantaram, fazer a colhida na roça, abastecimento de água para beber, para banho, apesar de ter lagos e transporte de fardo, de coisas pesadas. A mulher indígena é responsável por isso aí. Então, algumas das técnicas conhecidas da cozinha dos indígenas são pisar, boquear, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar, assar, tostar, cozer ou passar pela fervura. Os assados sempre são feitos enrolados em folhas. Né, gente? Olha, nós sabemos aí a cultura que nós herdamos dos indígenas. Pisar, nós pisamos colorau, ainda tem gente que pisa colorau, que planta e pisa. Pimenta para colocar na comida. Peneirar, nós fazemos o suco de acerola, o suco de laranja e peneiramos. Ralar, nós ralamos o coco, ralamos o queixo. Que é o queijinho ralado. Então, curtir é peneirar, é temperar uma coisa e deixar lá curtindo um pedacinho para que fique delicioso. Conservar, fermentar, assar. Isso tudo nós praticamos, né? Nós praticamos até hoje isso aí. Nós herdamos da cultura dos índios, tá? Não esqueçam. E outra coisa, nós também gostamos de assar o peixinho aí em folhas, né? Olha aí, a casa indígena é limpa. Os assados sempre são enrolados em folhas, bananeiras e palmeiras. É muito comum também o modo de preparo de pratos em fornos subterrâneos, né? Baixo, lá do chão. Tal técnica consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores, colocar a carne enrolada ou apenas cobri-las. Colocar terra e, por fim, até a fogo em uma fogueira em cima. Também, outra coisa que nós fazemos, nós pegamos peixes, enrolamos em folhas de bananeira para assar, né? Fazer lá o fogo e assar. E também, isso aí também tem região que eu já assisti, que eles fazem isso. Eles pegam o preparo, né? Como a gente está falando aí, nos pratos, nas panelas e cozinham lá em subterrâneo, lá no chão, né? Forrado com folhas, árvores, tudo protegido, né? E depois até o fogo fica lá e a carne assando ou cozinhando lá embaixo da terra. Bem direitinho. Nós herdamos isso aí também da cultura indígena. Os assados sempre são feitos enrolados, como a tia falou, né? De bananeiras e palmeiras. Que também é comum o modo de preparo de pratos em forno subterrâneo, que a tia acabou de falar. Tal técnica que consiste em fazer um buraco no chão, forrar com folhas grandes de árvores, colocar a carne enrolada ou apenas cobri-las. Colocar a terra e por fim até a fogo. Em uma fogueira em cima, né? Assim, a carne, o que foi cozinhado lá ou assado sai uma delícia. Os indígenas, eles costumam cultivar pequenas áreas de terra para o sustento da comunidade. Eles plantam mandioca, feijão, milho, batata doce. A alimentação indígena é obtida na natureza e eles só retiram dela o que realmente precisa para a alimentação deles, tá? Os utensílios, os utensílios utilizados para preparar a alimentação são feitos manualmente com a mão e são usadas cerâmicas, né? Barro, urupemas, pilão, cuias, cabaços, balaios, pós para colocar água, para beber e etc. Todos esses materiais são feitos com barro, madeira, casco de animais, casco de frutas. Se está ficando em todos, a madeira lá, o barro, eles fabricam os utensílios com as próprias mãos. A base da alimentação indígena é a mandioca, com a qual se obtém a massa ou farinha. E com elas, são feitas tapioca, beiju, também consumir a mandioca misturada com frutas, como o caju, né? Comir com o caju. Então, essa, outra alimentação, outro alimento, né? Outra comida que também nós herdamos indígenas e é uma coisa gostosa até hoje, que é o beiju e a tapioca, que é feita com a massa da mandioca, né? Que tem a farinha, farinha para fazer farofa, tem a goma que se faz a tapioca e o beiju. Olha o que a gente acabou de dizer, né? Que é a base da alimentação indígena e a mandioca, com a qual se obtém massa ou farinha e com o que era feita a tapioca e o beiju, que é deliciosa. Também consumir a mandioca misturada com frutas, como o caju e outras frutas mais. Olha aí os peixinhos. Além disso, fazer parte da alimentação cará, piões, né? Que é uma vegetação e etc. Os legumes verdes praticamente não eram consumidos, né? No cardápio é possível encontrar peixes, tartarugas, mariscos, etc. Estão vendo aí os homens pescando, né? E as mulheres com os afazeres delas domésticos, né? Que também todos, cada um tinha sua função, tinha o seu trabalho, seus deveres. Plantas medicinais indígenas, né? Que a farmacopéia é onde se prepara remédios, né? A farmacopéia, arte de preparar e compor medicamentos. Os indígenas foram muito ricas, né? Nós conhecemos que tem ervas, que nós herdamos erva doce, capi santo, ervas cideiras. Isso tudo nós herdamos deles e fazemos chás, que é bom pra dor, né? Pra acalmar. Então, tudo isso aí, ó. Vamos lá. Plantas medicinais indígenas. A farmacopéia, arte de preparar e compor medicamentos. Indígena foi sempre muito rica. Algumas foram ocultadas pela medicina mundial. Exemplo, jaborandi, copaíba e aquina e etc, né? O jaborandi, eu sei, olha, faz produtos cosméticos, como shampoo, creme, linha de higiene, né? A copaíba, ela serve pra dor, né? Até na feira, quando a gente passa, olha, pomada pra copaíba, pra passar por, né? E aquina e muitos mais. Herdamos também e nós praticamos, nós consumimos isso aí e herdamos dos índios. Então, agora, para atividade de casa, vocês vão fazer nas páginas 68, 69 e 70. Fazer atividade direitinho, tá? Sobre os nossos primeiros habitantes do Brasil, né? Da cultura indígena, tá certo? Beijos, tchau, até breve.